Não, 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 não. Calma aí, é justo, justo pelo justo, justo pelo justo. Tá em quanto? Tá em quanto aí? 24. Vou travar em 25 aqui, ó. Sai do P1, saiu do P1. Vou travar em 25, 25. Não, já passou de 25, pô. Já passamos, pô. Quanto tá agora aí? 40. 40. Calma aí. Vai ser seu, vai ser seu. Não? Sai só. 40, 40, irmão. Obrigado.